O Homem O Homem O Homem O Homem Até na igreja Se chamam da Torre Até na igreja Se chamam PHD Menos pressão Os outros irmãos É muito triste o que estou a ver Menos pressão Os outros irmãos É muito triste o que estou a ver Até na igreja Se chamam da Torre Até na igreja Se chamam PHD Menos pressão Os outros irmãos É muito triste o que estou a ver Menos pressão Os outros irmãos É muito triste o que estou a ver É lamentável o que estou a ver Por causa da fama estão a se perder Pelo dinheiro estão a se vender O nome de Deus estão a esquecer O amor ao próximo se expiou Os homens se matam sem qualquer temor Ai meu Deus derrama o amor Nesse teu povo que se desviou O amor ao próximo se expiou Os homens se matam sem qualquer temor Ai meu Deus derrama o amor Nesse teu povo que se desviou Malembe, malembe, oh meu irmão Tudo na vida é devagar Malembe, malembe, oh meu irmão Tudo na vida é devagar Todos no comando somos vencedores Todos no comando somos vencedores Malembe, malembe, oh meu irmão Tudo na vida é devagar Malembe, malembe, oh meu irmão Tudo na vida é devagar Quando eu no comando sou um vencedor Quando eu no comando sou um vencedor Má, 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 má Valeu bem, valeu bem, oh meu irmão Tudo na vida é devagar Valeu bem, valeu bem, oh meu irmão Tudo na vida é devagar Quando eu no comando sou um vencedor Quando eu no comando sou um vencedor Vale bem, vale bem, oh meu irmão, tudo na vida é devagar Quando eu não comando somos vencedores Que, 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 alem bem, alem bem, oh meu irmão